Talvez o futebol seja o único esporte coletivo que você faz um jogo que coloca cinco bolas na trave, que cria o que a gente criou, e às vezes você não vence o jogo ou acaba até empatando o jogo. Isso aí vai ser conversado com os jogadores, temos que manter bem os pés no chão. E o que sai de lição para nós no jogo de hoje é que o Vila pode vencer o jogo numa bola parada, ele pode vencer o jogo numa jogada individual, ele pode vencer o jogo numa jogada de contra-golpe, isso faz parte do futebol, mas se ele não tiver o comprometimento, vai ser difícil. E isso aí é o forte do nosso grupo. Três pilares que eu sempre coloco dentro do grupo que eu trabalho. A questão do respeito, a questão da organização e a questão do trabalho. Então, trabalhamos bastante, respeitamos o adversário e tivemos organização para fazer um placar que nos dê tranquilidade e nos garante mais uma vez dentro do G4. O Alíper realmente fez uma grande partida, mas o nosso forte foi novamente conjunto. O Alíper teve oportunidade de fazer gol, o Alain Mineiro teve oportunidade de fazer gol, o Moisés, até o Léo Rodrigues que entrou, ele colocou duas bolas na trave, o Marcelo entrou muito bem, o Gêneson, o nosso sistema defensivo perfeito, perfeito, vem crescendo jogo a jogo. A proteção de defesa com o PH e o Giovani também muito boa. Além disso, a questão do passe de qualidade que eles deram também. Então, o Vila tem um grupo, tem um elenco muito forte. E quero ressaltar também aqui, além dos jogadores que não entraram, os jogadores que não foram relacionados, que eles ajudaram na preparação do jogo. Então, esse é o grande forte do Vila hoje. O Vila está muito comprometido em busca de um objetivo que não é individual, é um objetivo coletivo. E aí